Existe um atalho que a gente pode ter para facilitar e ter mais velocidades na administração dos serviços de telecomunicações. É basicamente um atalho mesmo que dá para a gente ter. Quando a gente tem a administração dos serviços de telecomunicações de uma empresa, a gente tem um ponto de partida que pode ser variado. Mas o objetivo basicamente é o mesmo para todo mundo. Kleber, o que é que todo mundo quer? Pagar menos. E ter o serviço funcionando. Basicamente, são esses dois pontos que a gente vai ver. Nesse contexto, existe um atalho para isso. Pelo menos, eu considero um atalho. Que é, primeiro, você tem que saber onde você está e para onde você quer ir. Eu te dei aqui um exemplo. Para onde a gente está, para onde quer ir e tudo mais. Porém, você sabe especificamente, financeiramente, de onde você está e para onde você quer ir. E na estrutura do serviço. Qual serviço que você tem e para onde você quer? Primeiro, você tem que definir isso. Depois disso, você para e pensa. Tudo bem. Eu quero ir. Eu quero ir daqui para cá. Agora dá mais fácil. Eu quero ir daqui para aqui. Como é que eu sigo esse caminho? Ô Kleber, eu tenho essa noção. Eu sei. Eu quero passar uma fatura de mil reais para quinhentos. Eu quero passar uma fatura de dez mil para sete mil. Eu quero passar, como eu já tive, cliente de seiscentos mil. E eu passei para noventa e sete mil em alguns meses. E aí, qual o cenário que você precisa? Isso é um financeiro. E a estrutura do serviço? Está uma coisa com falha? Está funcionando? Como é que é? Parta desses princípios. E aí, você tem que pensar. Sei o que é que falta, mas o que é que eu preciso? Como é que você vai ter isso? Eu só vejo de duas formas. Ou você vai contratar alguém ou alguma empresa. Na verdade, alguém. Seja pessoa física, alguém. Como colaborador. Você vai contratar essa pessoa para fazer parte da sua empresa e fazer isso. Ou você vai contratar terceirizado, mas é uma contratação. Ou você vai qualificar. Qualificar não mais é do quê? Já tem fulano aqui na empresa. Vamos qualificar ele para poder atender o que a gente precisa. O que é que a gente falta. Isso é o melhor atalho. Não adianta eu tentar te dizer aqui, Kleber. Te dizer Kleber foi legal. Eu vou falar para mim mesmo. Mas eu te dizer. Ó, o atalho é você ter a fórmula mágica aqui. Você vai e coloca aqui um pingo no copo d'água. Toma e está resolvido. Não é assim. Você precisa de conhecimento. Você precisa de informação. Se você é pessoa física. Vai querer fazer sua gestão. Tudo bem. Se qualifica. Se você é um gestor. E está lá na empresa. Precisa de alguém qualificado. Ou você qualifica alguém que já existe. Ou você contrata alguém que vai precisar fazer isso para você. Seja funcionário próprio ou terceirizado. Não tem outro atalho. Para você ter. Abcessão de serviço. Otimizar custos. Gerenciar os contratos. São esses dois pontos. Que você precisa fazer. Ou contratar. Ou qualificar. E aí sim. Você com certeza vai ter a administração do serviço. E vai conseguir os resultados. Que você espera. Isso lógico. Contratando. Ou qualificando. Ou qualificando. Com o melhor conteúdo. E o melhor profissional possível. A ideia. É que você tenha. Um profissional qualificado. Que tenha conhecimento. Que tenha custos de capacitação. Ou empresa séria. Que faça esse tipo de serviço. Se precisar. Fala comigo. A gente pode resolver isso aí rapidinho. Faz a ideia que você inteira. Qual é esse atalho. Tchau.